Nós precisamos de você. Alô, Gabriel Marques, redação a partir de agora, Elibelton Palacios, jogador que o Cruzeiro está trazendo. O Cruzeiro trata como um defensor lateral, barra, zagueiro. O homem está chegando, Gabriel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, galera, boa tarde para todo mundo aqui no Donos da Bola. Pois é, Elibelton Palacios foi confirmado pelo Cruzeiro e a gente aproveitou, né, para poder trazer um perfil do jogador. Inclusive, estamos vendo na tela agora os cruzamentos de Elibelton, HG. Os números são os seguintes, na temporada passada ele teve 25 jogos, HG, e cruzou apenas 17 bolas. De todas, apenas 4 acabaram em finalização, não deu nenhuma assistência. Ele é um zagueiro barra lateral, mas é um lateral com um comportamento muito mais defensivo. Não apoia tanto o ataque, mas tem também uma disposição física para poder chegar até a linha de fundo, a ser mais uma peça no ataque. E também, HG, vale ressaltar a campanha do Elche, porque o Elche foi lanterna do campeonato espanhol, foi rebaixado, inclusive o Elibelton, Elibelton, desculpa, jogou em 24 partidas, 23 como titular. E aí os números são o seguinte, são 15 derrotas que ele sofreu de todas as vezes que ele entrou dentro de campo, 6 empates e venceu apenas 3 vezes. Com ele na defesa, o time tomou 45 gols. Bom, mas a gente não pode jogar tudo nas costas de um jogador apenas. Chega para assinar agora com a Raposa, pode ser escrita a partir do dia 3 de julho, que é quando será aberta a janela de transferências. E também uma informação interessante trazida pelo GE, né, Globo Esporte, é que, de fato, Elibelton é em homenagem ao Erivelton, aquele mesmo que jogou no Cruzeiro em 97, o pai dele aparentemente era fã do futebol brasileiro, gostava muito da bola, nosso futebol aqui, da nossa alegria e tal. E então, o nome do Elibelton foi dado em homenagem a Erivelton, que na época jogava ainda no São Paulo. Então, ele que nasceu em 93, já está com 30 anos, é um zagueiro experiente, já jogou na seleção da Colômbia, na seleção colombiana, chega para reforçar a Raposa em um setor que o lateral até não está dando tanta dor de cabeça mais para o técnico Pefa, né, afinal de contas o Willian encaixou como uma luva, mas se ele é um zagueiro que pode jogar ali naquele canto, ainda mais porque o Oliveira está dando muito, mas muito pesadelo para o torcedor, é um bom reforço, né, Gaggia? Concorda comigo ou discorda, acha que está de bom, está de bom tamanho já a Oliveira jogando por ali? Eu vou passar a bola para o Thiago Valu, para falar de Palácios, defensor, Cruzeiro então confirmando a edição de hoje dos donos da bola com o Gabriel, que abriu lá da redação este programa, comigo aqui é o Tonovais, comigo o Thiago Fernandes, Thiago Valu e Henrique Mussi, nosso convidado desta quarta-feira, hoje é quarta ou terça, quarta-feira? Não, já é terça-feira, desculpa ter antecipado aí o final de semana, calma. É porque não valeu no domingo. É, então é o seguinte, nesta terça-feira, o Henrique foi estagiário aqui, daqui a pouco eu quero que ele conte um pouco dessa história, e a gente vai falar principalmente do trabalho que ele faz lá com, está com o Jeves, né? Está no Bicagado, daqui a pouco nós vamos falar disso, mas agora Valu. Palácios é o nome da criança. Eu quando, semana passada, acho que o Thiago trouxe, ou foi você que trouxe a informação, não, você que trouxe, né? Samuel, Deus Medibre e Cruzeiro em Forte. Isso, e você deu os créditos aqui no dia. Eu fui à internet, que hoje nós temos essa facilidade, e fui assistir vídeos do Palácios. Um jogador de muita força física, de muita... É que está na moda dizer isso, mas é que fugir dessa palavra também é difícil. Muita intensidade, que é exatamente o que o Pepa gosta. O que você tem a me dizer sobre tudo que você levantou do Palácios até o momento? Boa tarde. Boa tarde, Everton, boa tarde companheiro de bancada, telespectador. Eu também não é um jogador que eu acompanhava, fui atrás de material a partir do momento que o nome dele surgiu no Cruzeiro. E é isso, um jogador com experiência internacional, apesar de ter jogado no Elche, o time até que foi rebaixado para a segunda divisão de La Liga, mas ele surgiu também muito bem naquele Atlético Nacional, que foi vencedor da Copa Libertadores no ano de 2015. Um jogador, como você disse bem, é capaz de fazer tanto a lateral quanto também o zagueiro mais pelo lado direito. Tem experiência, o Cruzeiro assina esse pré-contrato com ele até o final de dezembro de 2025. Eu acho que, pelo que eu vi, é claro, é muito pouco, né? A gente sabe que no futebol essa história de avaliarmos apenas aquilo que tem disponível na internet é muito perigoso. Ninguém vai ter nenhum tipo de momento ruim ali disponibilizado. Mas, pelo pouco que vi, acredito que é um jogador que vai chegar e agregar sim muito no estilo de jogo que gosta o técnico Pepa, este que é o vigésimo reforço do Cruzeiro na temporada 2023, o primeiro nessa janela de transferências que o Cruzeiro acaba trazendo. É, então tá aí. Eu vou dar um giro com o Elton aqui para saber o que o Elton tem levantado também do Palácio. Parece que uma questão que foi muito avaliada, Elton, antes da batida de Martelo, de fato foi a questão, não só isso, tá? Estou falando que foi, espesou muito na decisão a questão física. Esse jogador é extremamente forte. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. É um jogador que vai acrescentar ao Cruzeiro. A gente tem que saber como ele vai chegar. Se já vai chegar para jogar, se vai chegar para vestir a camisa, que isso é muito importante. Também é experiente. Ele jogando também pelo Deportivo Cali, onde ele fixou ali no meio, como zagueiro mesmo, zagueiro, zagueiro. Ele também teve uma sequência muito boa de três temporadas como titular absoluto. Depois teve uma passagem pela Bélgica, volta para jogar no rival do Deportivo Cali, que é o Atlético Nacional de Medellín. E lá ele teve a possibilidade de jogar como lateral. Então ele já mostrando essa função de lateral. E o Gabriel fez um recorte que na temporada atual ele não conseguiu dar nenhuma assistência. Quando ele jogava no Atlético Nacional de Medellín, ele dava bastantes assistências. Então isso pode acrescentar ao currículo dele. Então os recortes que a gente faz, Deportivo Cali, Atlético Nacional de Medellín e agora o Eute, é melhor pegar e trabalhar com esse futebol sul-americano, que é onde ele vai estar voltando a jogar, ele vai estar encontrando adversários do mesmo nível também. Então eu acho que foi uma contratação acertada essa do Palácio. Vamos esperar para ver, daqui a pouco eu quero ouvir...